Nas criaturas mortais volitivas, o pai está efetivamente presente por meio do ajustador residente, um fragmento do seu espírito pré-pessoal, e o pai é também a fonte da personalidade de cada criatura volitiva mortal. Esses ajustadores do pensamento, dádivas do pai universal, estão relativamente isolados, eles residem nas mentes humanas, mas não têm nenhuma relação discernível com os assuntos éticos de uma criação local. Eles não estão diretamente coordenados ao serviço seráfico, nem à administração dos sistemas, constelações ou universo local, nem mesmo ao governo de um filho criador, cuja vontade é a lei suprema do seu universo. Os ajustadores residentes são uma das fontes isoladas mais unificadas do contato de Deus com as criaturas da sua criação quase infinita. Assim, ele que é invisível aos mortais manifesta sua presença e, caso pudesse, ele mostrasse-ia a nós de outros modos ainda, mas essa outra revelação deixa de ser divinamente possível. Nós podemos perceber e entender o mecanismo pelo qual os filhos desfrutam de um conhecimento íntimo e completo sobre os universos da sua jurisdição, mas não podemos compreender plenamente os métodos por meio dos quais Deus se mantém tão plenamente e pessoalmente familiarizado com os detalhes do universo dos universos, se bem que, pelo menos, podemos reconhecer a via por meio da qual o Pai Universal pode receber informações a respeito dos seres da sua imensa criação e manifestar-lhes a sua presença. Por intermédio do circuito da personalidade, o Pai torna-se sabedor, tem conhecimento pessoal, de todos os pensamentos e atos de todos os seres, em todos os sistemas, de todos os universos, em toda a criação. Embora não possamos compreender totalmente essa técnica de comunhão de Deus com os seus filhos, a nossa certeza de que o Senhor conhece os seus filhos acaba sempre fortalecida como também a de que, sobre cada um de nós, Ele toma nota sobre onde nascemos. No vosso universo e no vosso coração, o Pai Universal está presente, espiritualmente falando, por meio de um dos sete espíritos mestres da morada central e especificamente por meio do ajustador divino que vive, opera e aguarda nas profundezas da mente mortal. Deus não é uma personalidade autocentrada. O Pai distribui-se livremente a si próprio, a sua criação e as suas criaturas. Ele vive e atua não apenas nas deidades, mas também nos seus filhos a quem Ele confia que tudo façam que lhes seja divinamente possível fazer. O Pai Universal verdadeiramente despojou-se de todas as funções que possam ser executadas por um outro ser. E isso é tão verdadeiro para o homem mortal quanto o é para o filho criador que governa no lugar de Deus, nas sedes centrais de um universo local. E assim presenciamos os efeitos do amor ideal e infinito do Pai Universal. Por essa outorga universal de si próprio, temos provas abundantes tanto da magnitude quanto da magnanimidade da natureza divina do Pai. Se Deus se houver abstido de dar algo de si mesmo à criação universal, então, desse resíduo, Ele está generosamente concedendo os ajustadores do pensamento aos mortais dos reinos, esses monitores misteriosos do tempo que tão pacientemente reside nos candidatos mortais à vida eterna. O Pai Universal disseminou a si próprio, por assim dizer, para enriquecer toda a criação com a posse da personalidade e com o potencial de alcance espiritual. Deus deu-se a si próprio a nós, para que possamos ser como Ele, e o que Ele reservou a si próprio, de poder e de glória, foi apenas aquilo que é necessário para a manutenção daquelas coisas por cujo amor, assim, Ele despojou-se de tudo ou mais. ... ... ... ... ... Obrigado.